E aí galera beleza Gessa aqui para mais um vídeo trazendo aí para vocês de como instalar a fonte aí né do seu gabinete aí gamer tem a fonte que é instalada no inferior né na parte inferior do gabinete ali ó naquela parte ali olha eu tô fazendo aqui a narração por cima desse vídeo porque ontem gravei então tinha muito barulho então estou trazendo para vocês então vamos instalar ali aquele lugar ali né tá vendo só onde tem essa letra já aberta que eu abri e contei essa espessura aí aqui tô mostrando para vocês e a gente vai colocar a fonte essa fonte tem que ser no cooler circula aí para baixo porque lá tem aqueles buraquinhos onde sai a corrente de ar né então aonde passa o ar quente para fora aí a gente vai colocá-la a gente vai colocar bem direitinho porque essa fonte aí aqui é pesada pesada ó a gente vai colocar onde tá automotão ali ó né para conectar ali e parafusá-lo né ó com cuidado para gente fazer aí a instalação da fonte eu tive muita paciência para fazer essa essa instalação porque esse gabinete é compacto né e é meu primeiro gabinete gamer com essa formação assim né de colocar a fonte embaixo eu virei ela aí para vocês verem ó ó direitinho aí tá vendo só tem que deixar bem encaixado né tem que ter muita paciência para encaixar e ali onde vai os quatro parafusos que eu vou mostrar aqui eu vou mostrar já já tô reajustando ajustando ali a posição da fonte aí ó tem um colega meu tava gravando para mim e vocês percebem aí ó tá vendo tem que ser na posição aí ajustando tá vendo só para que não fique muito balançando né não fique torto né tem que ficar bem retinho para que a gente possa fazer a parafusa para parafusar né ontem aí eu tô mostrando para vocês ó tá vendo com os parafusos é onde vai né para deixar a fonte bem segura então tá aí a gente vai ajustando reajustando até que fica legal até que fica legal né e aí a gente vai parafusar não vou mostrar aqui parafusando porque é tinha que segurar a fonte e o colega meu segurou a fonte comigo né então vocês estão vendo aí a posição é só parafusar mesmo ali ó é estamos reajustando e tal é fácil galera então ó é tá vendo fiz até um corte porque tive que tirar e recolocar de novo mas tá aí porque esse gabinete é compacto tá vendo só olha só então tá aí já parafusado e agora a gente vai colocar os cabos para dentro do gabinete esse é o cabo de 24 pino né que liga a fonte né que liga a fonte não desculpa que liga o a placa mãe né para energizar e aí a gente vai colocar aqui o cabo de energia do o ssd né o ssd aí tem que estar bem colocado também é muito fio né muito fio mesmo mas a gente vai colocando devagarzinho com paciência né se você tiver ouvindo barulho na hora dessa gravação aqui me desculpe né no dia de domingo aqui mas tenho que gravar e mostrar para vocês né até o inscrito falou que como é que instalava uma fonte no gabinete grande porque ele comprou e não sabia né tá aí ó colocando aí o cabo de energia da do ssd e pronto colocamos aí agora a gente vai para outra parte né vocês vão ver aí que é legal as fãs também né junto com o cabo de energia da do amoled cabo amoled aí dá para ligar as fãs né RGB aí vamos lá ela tá aí ó a gente vai colocar os cabinhos aí a gente tem que ajustar aqui né e colocar bem direitinho também tem muito muito fio aí né mas a gente vai organizar nessa parte eu vou mostrar porque é muito complicado organizar esses cabos para fechar na tampa né olha só a gente vai guardar isso aí que a gente não precisa porque a minha RX 550 não tem né para alimentar ela então vou guardar ali deixa guardadinha deixa bem organizado mesmo e esses fios não tem que nem pegar nenhum os fãs ali se não né dá problema tem que deixar afastado a parte das fãs dos fios e eu tô organizando do jeito que eu posso então olha só tem que organizar e aí a gente vai conectar a parte aí da da ssd do gabinete aí um cabo de energia amoled né a gente vai colocar bora colocar bem direitinho direitinho para vocês verem ó todas estão conectadas a um só então liga todas as quatro três da frente e um atrás pronto aí ó já tá conectado é onde liga como eu falei ó mostrando a fonte a frente na verdade aí da gabinete com a mão assim porque ali onde tem os três fãs né aí a gente vai finalizando essa parte e agora vai ser o cabo da CPU ou seja do processador por enquanto a gente vai guardando ali os outros que a gente não usam né e agora vai ser este cabo da CPU que liga né é a refrigeramento aí da do processador né aí ó CPU vamos colocar ali direitinho com calma também tranquilidade e aí a gente vai mostrar no final ele ligado já bom eu tô dizendo que tem que ter paciência porque tem uns cabos em cima do outro né e acaba forçando mais se ficasse assim não ia nem tampar ali com a tampa né mas é bom que a tampa tem aquela espaçozinho né para acumular os cabos ali então vou colocar aí ó vou colocar aí ó cabo do processador para ligar o processador cabo energia aí né e vamos colocando aí o máximo possível aí organizando os cabos né que essa aí é é uma daquelas lutas para deixar bem organizado então olha só é bem complexo aqui se você se você é como eu ter paciência tem que ter né às vezes eu não tenho mas tem que ter mas tem que ter e aí ó e aí a gente vai conectar agora é dentro ó já virei ele virei o gabinete agora para colocar primeiro o cabo da 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 CPU né do processador tá vendo só a gente vai colocar ali né para alimentar o processador então vamos colocar aqui para vocês verem aí tá vendo é difícil gravar mas tô aí gravando aí já colocamos aí e agora vai ser cabo de 24 pinos que alimenta toda a placa-mãe né né tá aí tá aí ó a gente vai colocar agora para alimentar toda a placa-mãe e aí vai estar finalizado aí ó tudo certinho cabo de alimentação da CPU cabo de alimentação da toda a placa-mãe do RGB aí das fãs enfim e aí tá aí o resultado beleza é isso se você gostou desse vídeo esse vídeo até aqui né porque dá trabalho de fazer então se você gostou desse seu like comente se inscreve e até o próximo vídeo fui